O governo do Estado, por meio da UGPE, Unidade Gestora de Projetos Especiais, está finalizando a construção de seis estações elevatórias nos bairros das zonas sul e oeste da capital, para melhoria do saneamento básico nos bairros banhados pela Bacia do São Raimundo. Entre eles, Bairro da Glória Aparecida e Presidente Vargas. Essas estações serão responsáveis por receber esgoto das residências por meio das redes de coleta até a estação de tratamento de esgoto, que vem sendo construída no bairro de Educandos. As seis estações estão com 98% concluídas. O Prozamin já finalizou 24 quilômetros de redes de coleta de esgoto, distribuídas nos bairros Centro, Aparecida, Glória, São Raimundo e Presidente Vargas, evitando que os efluentes sejam despejados na Bacia do São Raimundo sem o devido tratamento. E tem mais boa notícia para você. A Superintendência Estadual de Habitação, a SUAB, informa que os pagamentos da segunda parcela dos auxílios moradia para as famílias do Monte Oreb, aptas a receber esse benefício, estão previstos para segunda-feira, dia 13, que será pago sempre no dia 10 de cada mês. Para receber esse benefício, os moradores poderão ir a qualquer agência do Banco Bradesco, com seu RG e CPF, em caso de mudança de nome, apresentar a certidão de casamento ou divórcio. A qualquer momento a gente volta com outras notícias para você. Legenda Adriana Zanotto